Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Cautry Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da conta. Galera, comecei esse vídeo aqui hoje. Vocês podem ver que já tá até meio escuro, mas terminei a montagem da minha caixa surpresa do canal, certo? Galera, eu paguei nessa caixa cerca de 5 mil reais, moçada. Galera, eu já vou mostrar ela pra vocês. Vocês já viram ela mais ou menos na thumb do vídeo, certo? Só que ela, moçada, vocês não têm noção. O tamanho dela, ela tá toda lacrada, galera. E dentro dela, a nossa nova surpresa do canal. E ó quem já tá ali atrás, ó, que vem chegando. E aí, amor? Como é que você tá? Já veio ver ela, véi? Moça, olha o tamanho dela, vida. Chega lá perto, você vê. Vê se dá pra ver alguma coisa lá dentro. Não dá, mano, tá tudo lacrado. Olha só que legal, véi. Olha só, olha o que tem escrito nela, ó. Paraenzo, equipamento frágil, menor de 18 anos, não pode ver. O que você acha que é, que tá aí dentro? Não faz a mínima? Estica os braços pra cima pra ver o tamanho dela. Eu acho que é a maior caixa misteriosa que eu já vi, véi. Estica. Quantas alturas você acha que ela tem? Você tá doido? E galera, vou falar um negócio. Deu muito trabalho pra montar essa caixa, certo? Eu comprei as peças dela pra poder tá fazendo a montagem dela, certo? E eu vou falar um negócio pra vocês. A nossa surpresa do canal já está lá dentro dela. Já deixa aqui nos comentários, moçada, o que vocês acham que pode ser que está aqui dentro. Galera, e tá descendo uma tia minha aqui em casa também? Olha lá, a irmã da minha avó. Tia, eu perguntei pra ela. Tia, deixa eu falar um negócio, senhora. Acabei de comprar uma caixa surpresa. Você já pode ver, eu comprei ela. Já montamos ela ali em cima na grama. Ela tá lacrada. E lá dentro dela tem uma surpresa pra galera do canal do valor de 5 mil reais que eu paguei na surpresa que tá lá dentro. O que você acha que pode ser? Uma moto, um quadriciclo, outro cavalo? Queria ver quadriciclo. Quadriciclo é aquelas motinhas que tem quatro rodas. Não sei se você já viu. É, sei. Você já viu? Tinha até naquele joguinho que a gente jogava GTA. Olha ela lá, ó. Acachonou. Estica os braços pra cima, amor. Eu acho que não é moto, porque moto é mais do que 5 mil. Será? Mas às vezes tem algumas motinhas de leilão que é 5 mil. E eu já falei, é uma coisa que nunca, nunca na vida apareceu aqui no canal. É um trem muito diferente. Muito diferente. Nunca, nunca teve aqui dentro de casa. Nunca apareceu no canal. Que dia que nós vamos descobrir isso? Rapaz, vai... Eu não sei se você acha que eu já devo mostrar nesse vídeo ou no próximo? Ah, no próximo, né? No próximo, né? Deixa o forro, mas... Mar curioso? Mar curioso. Mas aí, galera, vocês ficam bravos. Eu sei que vocês ficam bravos quando eu fico deixando vocês curiosos. Mas olha só, galera. Tá lacrada, não dá pra ver nada. Eu preparei, eu comprei ela justamente pra isso. Certo? E ó, tá monitorado por câmera, viu galera? Então, você tá uma doida, eu vou falar pra vocês. Vocês vão ficar surpresos quando vocês verem o que que tem dentro dessa caixa surpresa. Olha lá, encomenda lá, o paraíso. Então, é pra mim, hein moçada? Galera, enquanto a gente dá uma olhada aqui nessa caixa, eu vou ainda ver a data pra eu poder fazer a abertura dessa caixa pra vocês. Vou esperar o momento certo, beleza? E a gente precisa dar uma olhada no burrinho. Eu acabei de chegar aqui em casa, né? Só montei ela, deu bastante trabalho. Já vamos aproveitar e vamos descer ali pra poder ver o nosso burrinho que nasceu aqui dentro de casa. Pra vocês verem que não é ele que está lá dentro. Que muita gente tá achando que a surpresa do canal é esse burrinho que nasceu aqui em casa. E não é. Certo? A caixa surpresa está lá atrás, no fundo. Minha mulher também tá lá atrás. E você não vai curiar aí que não dá pra ver. E galera, olha aqui quem está aqui dentro, hein? Vamos ver ele andando, moçada? Olha só. Uma aguinha ali. Oi, negão. Como é que você tá, pai? Você tá mansinho, nego? Vamos ver os peitão de sua mãe. Nossa, o Deus. Tá grande, hein? Vamos ver se sai leite? Ó. Saindo, hein? Vamos ver ele andando, moçada? Vamos ver ele andando. Toquei ele lá pra fora. Vem, neguinho. Vem. E a igua tá saudável, hein, moçada? Ó. E aí, burrinho ligeiro, gente? Ó. Chama, moçada. Ó que fenômeno. Meu Deus do céu. Olha, pra vocês verem, os cavalos estão tudo aqui. Pra vocês não acharem que eu tô enganando vocês, ó. Bolinha. O garanhão do seu santo. Castradinho, que vai embora essa semana. E... Dona Zayla. Eu não sei se esse vídeo vai sair já depois que o Castradinho tenha ido embora, moçada. E o burrinho tá voando aqui. Deixa eu correr aqui. Vai. Soa. Ó, já tá mais durinho agora, moçada. Ó lá, ó. Ó. Vamos ver. Olha que fenômeno. Olha que fenômeno, moçada. Nossa Senhora da Abadinha aí, galera. É... Tô feliz demais com o nascimento desse burrinho. Nossa, a água tá cascuda. Eu tenho que casquear ela, só. Ele e a Zaylinha. A Zaylinha também já tá com um casco grande. Vamos ver se consigo chegar aqui. Nossa Senhora. Não pega, não. Não pega, não. Graças a Deus. Nosso burrinho está em paz. E... Galera, se esse vídeo, 2 mil likes, eu vou abrir essa grande caixa surpresa, certo? Eu comprei ela. Ela tem 2,20 de largura por 2,20 de altura, moçada. Então, ó. Primeira dica. Não cabe um cavalo lá dentro, certo? Terceira dica. Segunda dica. Pode ser algum veículo. Terceira dica. Eu vou dar o que tá lá dentro pro meu irmão e ninguém sabe disso, certo? Mais uma vez. Vou passar ali dentro de novo pra gente ver ela. Nossa, ela tá lacrada. Não dá pra ver nada, ó. Olha isso. Isso aqui foi o que pichei, né? Ó. E realmente está monitorada por câmera. Equipamento frágil. O que tá lá dentro é frágil. Corre risco de quebrar, certo? Se chacoalhar ela muito. E ela chegou pra mim aqui hoje. Eu paguei no frete dela quase mil reais, moçada. Então, vocês vão ficar surpresos com o que tem lá dentro. E eu já vou falar pra vocês. Ó. Se tiver os dois mil likes, eu vou soltar ela ainda essa semana o que tem dentro dessa caixa surpresa. Então, eu vou ficando por aqui, ó. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E até o próximo vídeo. E dá mais uma espiadinha aí pra ver se vocês adivinham o que tem lá dentro. E aí, babá, você não falou? O que você acha que tem lá? Moto. Uma motinha? É. Pode ser uma mini moto. Uma mini moto. Que é mais barato, né? É. Ou será que eu comprei alguma motinha de Leilão, igual aquela de luzinha. A de luzinha, ele pagou dois mil nela. Ixi. Essa que tá aí é cinco. Pois é. Ou essa que tá aí não, né? O que tá aí dentro, né? Olha lá. Será? Eu que eu. Olha lá, moçada. Ó, o que vocês acham que pode ser? Então, já deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Então, um beijo, um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!